Foram três leilões de veículos e sucatas em 2023 por meio da Secretaria da Administração e da Previdência. No total, 846 itens foram arrematados, o que representou uma arrecadação de R$ 7.337.000 aos cofres públicos. Entre 2019 e 2023, foram dez certames e mais de 20 milhões voltaram para o Estado. Foi uma destinação apropriada de um bem que já não é mais usado pelo poder público e a possibilidade de ampliar um recurso que volta em melhorias no serviço público e atendimento direto à população do Paraná. O último leilão de veículos organizado pela Secretaria de Administração e da Previdência aconteceu em novembro e o valor de arremate ficou 97% acima da expectativa. A perspectiva inicial era de arrecadar até R$ 1.651.000,00, mas com alta demanda pelo certame, o resultado foi de R$ 3.162.000,00 arrecadados.